Cupom da Vez, você já ouviu falar desse aplicativo? Se ainda não, a gente tá mais do que na hora de vocês saberem o que que é, pra que que funciona, tá? Tem muitas pessoas falando sobre ele aí na internet hoje e tem muitas verdades e muitas mentiras, então vim esclarecer pra vocês, mas também tenho alguns alertas aí pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo. Já deixei o link pro site oficial na descrição, então depois de assistir esse vídeo até o final se você ainda quiser se cadastrar no Cupom da Vez, o link vai estar logo abaixo. Mas primeiro, vamos lá, escutem tudo que eu tenho pra contar pra vocês. Bom, pessoal, o Cupom da Vez, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Muitas pessoas têm dúvidas se ele realmente paga e sim, gente, ele paga de verdade, tá bom? Estamos aí no século 21, 2024, é óbvio que tem várias maneiras de a gente estar faturando uma renda extra na internet e o Cupom da Vez hoje, ele é uma das melhores, porque é muito prático, é fácil, basta você ter um celular com a internet, você já consegue utilizar ele, tá? Não precisa ter nenhum conhecimento específico pra você estar usando o Cupom da Vez. Então, basicamente, depois de você baixar o aplicativo, você cadastrar, tá tudo certinho, você entra lá e aí você tem que resgatar cupons de desconto. Sabe quando você vai fazer uma compra na internet que tem o cupom de desconto? Esses cupons têm prazo de validade, tá? Então, quando eles estão quase vencendo, eles vão lá pro aplicativo do Cupom da Vez pra que as pessoas que estão cadastradas possam resgatar esses cupons e gerar novos cupons pros sites. Pra esses sites, pros donos das lojas, é muito mais fácil pagar renda extra pra essas pessoas do que eles estarem toda hora cuidando disso, fazendo esses resgates e geração de novos cupons e desconto. Então, é só isso que você tem que fazer, gente. Você entra lá, tem inúmeros produtos de várias lojas e você tem que estar gerando novos cupons, tá? Cada cupom que você gera novo ali, você vai sendo bonificado na mesma hora. Através do Cupom da Vez é pra você faturar e ter mais um salário mínimo se você conseguir fazer tudo certinho, usar todos os dias, tá? Então, assim, se comprometa, gente. É um trabalho, querendo ou não, né, pra renda extra. Então, se comprometa, seja responsável, use os horários que você tem livre pra poder estar utilizando o Cupom da Vez pra você ganhar cada vez mais, tá? Ele funciona 24 horas por dia, gente. Então, até de madrugada você pode estar utilizando ele. Funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Além do mais, eles dão uma garantia de 7 dias. Então, você tem uma semana pra testar o Cupom da Vez. Se realmente você não gostar, não se adaptar com a forma de trabalho ali, eles devolvem todo seu dinheiro de volta dentro dessa uma semana. Então, realmente, vocês não têm nada a perder aqui, tá? O meu único alerta, galera, é que vocês só conseguem se cadastrar no Cupom da Vez através do site oficial. E eu digo isso porque tem muito site falso aí aplicando golpes na galera aí, tá? Que a galera já perdeu dinheiro por aí. Então, assim, é o site mais seguro, que é o único lugar pra você se cadastrar no Cupom da Vez e através do site oficial, por isso que eu já deixei na minha descrição. Aqui você pode colocar seus dados com segurança, não precisa se preocupar. E só através desse site que você vai se cadastrar realmente no Cupom da Vez que tem todos esses benefícios que eu acabei de falar pra vocês. Que vai pagar certinho, que tem a garantia tudo certinho, mas lugar nenhum. Então, aproveita agora que vocês já sabem que o Cupom da Vez funciona mesmo. Vai lá, se cadastra, gente, e vocês vão adorar. Até mais!